Iniciar assistente de fricção Achei que você nunca errava Não fosse pela armadura eu não erraia Tenha coragem e lute Você quer lutar? Então apareça E perder minha vantagem? Esqueceu tudo que te ensinei, Cyrox? Idiota! Se você tivesse mais calma, mais disciplina, teria recebido a porta apertando volta do seu pescoço Lutar contra oponentes sem visão, atacar a distância e as regras Regras? Os Lin Kuei não lutam em torneios Nós lutamos nas guerras! Se eu me escondi, então você deve me revelar Isso devia ser óbvio pra alguém da sua alta estirpo Eu errei em achar que você merecia essa armadura Você é minha instrutora e minha comandante Mas não ache que isso faz de você superior Talvez eu deva ser a comandante Talvez eu deva ser a comandante FIGHT! 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 E aí, quem não merece o quê? Se eu não tivesse me revelado, nunca teria me encontrado Não gosta do meu combate? Me mande de volta às montanhas do ar Não voltará pra casa até eu te transformar na Lin Kuei perfeita Eu prometi isso aos seus pais E pretendo cumprir Outra vez você se supera Esse local, a armadura Nem os sonhos do seu pai eram tão grandiosos Só você poderia substituí-lo como mestre armeiro De fato Isso é desrespeito Você tem sorte de ter a Sektor como mentora Não foi a intenção, Grand Mestre Com a sua permissão Começarei a produção em massa da armadura Primeiro, tem que ser testada em batalha Encontramos Kuai Liang e os Shirai Ryu Estão reunidos em Wuxi para o casamento dele Atacar o casamento? Compreendo o que ele fez, mas... A surpresa nos dará uma vantagem tática Podemos vencer a batalha, mas acabar perdendo a guerra Ninguém nos respeitará É melhor ser temido que ser respeitado Ainda não consigo acreditar que Liu Kang pôde se render à Exoterra Que ele concordou em desmembrar nosso clã Ele foi covarde Assim como Kuai Liang por aceitar a rendição Eles desistiram dos Lin Kuei, mas nós não vamos Vá, inicie as preparações para o ataque Ela já suspeita da nossa trama Ela acabará descobrindo a verdade sobre Kuai Liang Estaremos prontos quando ela descobrir Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Harumi e Kuai Liang Para celebrar o amor que sentem um pelo outro E na alegria dele... Isso é medinho, Relâmpago? Eu nunca conduzi um casamento E não esperava fazer isso hoje Mas Liu Kang e Giras foram chamados à Exoterra prontamente e eu... Relaxa, Raio de Luz Você está sendo bem sem luz Somos só coadjuvantes nessa parada Kuai Liang e Harumi Que são as estrelas Que são as estrelas Cara, lembrei de quando a Kris e eu juntamos os trapos Em Hollywood, deve ter sido épico Não, foi antes da minha fama, é Bem intimista, igreja sem luxo Ai, tão simplesinho Não, foi antes da minha fama, é Hoje, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Harumi e Kuai Liang Para celebrar o amor que sentem um pelo outro Pelos deuses ancestrais Pelos deuses ancestrais Pelos deuses realmente Pelos deuses acontecem Calmitia sem Ai, por favor Não faz um outro casamento vermelho Que? Game of Thrones Terceira temporada, episódio 9 É, parça, você se lascou Vocês, parem com isso Podem Eu ficarei bem Tá, tudo bem Conta comigo Posso mesmo? Deus Por favor, diz que ela foi minha irmã Mas que merda é essa? Os Lin Kuei agora são todo robozinho, é? Que doideira é essa? Amarelo e vermelho? Só podem ser Cyrax e Sector Mas não consigo acreditar que fariam isso Nós é que não acreditamos quando vocês traíram os Lin Kuei Fight A fumaça, hein? Você é um péssimo rebelde, irmã Fight A fumaça, hein? A fumaça, hein? Quai Liang desviou vocês do caminho justo Não, essa não é a nossa missão O que você está fazendo? Desista Essa luta não é sua Está defendendo ela, Cyrax? Quai Liang, Tomás Eles quebraram um juramento merecem punição Mas ela não é Lin Kuei Ela só atacou com termos atacantes Você ainda diz ter honra No meio desse ataque infame? Tenho desgosto De ver como tu impera o Lin Kuei Fight 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 A fumaça, hein? 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 Devia ter honra, hein? Devia ter mantido sua fé, Quartier Fight A fumaça, hein? 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 Não se engane, estamos aqui por causa da sua traição. Está pronto, irmão, para colher o que plantou com sua deslealdade. Ah, Cyrax, leve-o. Sim, Grão Mestre. Afaste-se. Eu já disse, essa luta não é sua. Você quer levá-lo? Então terá que me matar. Se ela exigir isso, conceda o desejo dela. Você sabe que Bi-Han está errado, que ele não tem honra. Não, foi Kui-Liang quem traiu os Lin Kui. Isso é mentira. Contada pelo homem que deixou o meu pai morrer. O quê? Tamanha ânsia de liderar, de dominar os Lin Kui, que o meu irmão acabou se perdendo. Ele quebrou o juramento sagrado e se aliou a forasteiros contra o plano terreno. Não. Isso... Isso é impossível. Eu tinha isso da última vez que nos encontramos. Quem você acha que foi responsável? Grão Mestre... Isso é verdade? Cada... palavra... Você sabia de tudo isso? Não sabia? Eu compartilho a visão dele para os Lin Kui. Não toleraremos Liu Kang nos limitando. Quebrando nossas tradições, nossos votos, eu não posso aceitar. Por isso nós não te contamos a verdade. Agora que você sabe, tornou-se uma ameaça para os Lin Kui. E terá que ir para a prisão junto com o meu irmão. Fight. 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 O que você não é mais meu grão-mestre? FIGHT! Como pude cair nas suas mentiras? É uma ótima pergunta, Cyrax. Kui Liang, estou sem palavras. No meu coração, eu duvidei dessa missão, mas queria tanto me provar que... Isso não é desculpa! Não. Não é mesmo. Só existe uma única punição. Por favor, Kui Liang. Ela foi enganada. Tenha a misericórdia dela como presente de casamento pra mim. Como quiser. Mas você não foi perdoada. O dia de hoje ficará marcado com o sangue do Shirai Ryu. Os Lin Kuei recuaram. Nós os afastamos. Obrigado, Raiden. E também aos Shaolin. Me perdoe por envolver você nos meus conflitos de família. Detenha Bi-Han e Sector. Vamos lidar com eles quando retornarmos à propriedade. Com todo respeito, não. Os crimes deles também são contra o plano terreno e a exoterra. O destino deles está nas mãos do Lord Liu Kang e da Imperatriz Milena. Obrigado, Raiden.